Marcelo Grói volta a ser assunto entre a torcida gremista e surge como uma boa opção para o tricolor. Vamos falar ainda sobre os detalhes do contrato de Soteudo, quanto o Grêmio pagará para o jogador na próxima temporada. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Gente, vamos lá então. A informação que tomou conta das redes sociais neste dia 1º de janeiro é a informação que veio através do jornalista italiano, o Rudi Galletti, que o Marcelo Grói vai ser liberado pelo Al-Itirá nos próximos dias e ficará livre no mercado. Neste momento, ele já poderia assinar um pré-contrato. Ele tem um contrato com o Clube Árabe até junho de 2024 e esse contrato não deverá ser renovado. Segundo o Rudi Galletti, o Al-Itirá vai procurar o Marcelo Grói nos próximos dias para liberar o jogador deste resto de contrato. Ou seja, o Marcelo Grói estará livre no mercado, totalmente livre. A ideia do clube é o quê? Tirar o Marcelo e com isso sobraria uma vaga de estrangeiro e aí contratar o jogador Jota para ele poder jogar no time titular. Desde a chegada do Gallardo, o Grói, que é ídolo da equipe, tem números históricos com a camisa da Al-Itirá, perdeu bastante espaço, não vem atuando e agora deverá deixar o Clube Árabe. Diogo, o que o Grêmio tem a ver com isso? Gente, é só casar. Vamos lá. Eu já tinha falado na semana passada aqui com vocês sobre a possibilidade do Grói virar uma opção para o Grêmio. O Grêmio já foi atrás do João Paulo dos Santos, já foi atrás do goleiro Santos do Flamengo, já foi atrás do Cássio, já foi atrás do Andrada do Monte Rei e inclusive o Andrada do Grêmio teria que fazer um alto investimento. Por que não tentar o Marcelo Grói? 35 anos, ídolo da torcida, fez parte das equipes campeãs do Grêmio lá de 2017, 2016, um baita de um goleiro ainda, não tem nenhum problema físico, um cara disciplinado, um cara que é identificado com o clube, conhece o clube, é identificado com a torcida, poderia tentar o Marcelo Grói. É um alto salário? É verdade. Ele quer voltar para o Brasil? É uma questão a ser vista. Mas o Grêmio tem, eu acredito, a obrigação de tentar o Marcelo Grói. Por que não? Até porque é um jogador que viria sem custo nenhum. É um jogador experiente, ajudaria muito na Libertadores, poderia ser um grande líder dentro do vestiário. O Marcelo Grói surge como uma grande opção para o Grêmio nesta reta final aí, aliás, nesse início de janela, nessa reta final de contrato dele lá com o Al-Ithi Ha. 35 anos tem o Marcelo. Ele quando saiu do Grêmio, ele tinha o desejo, foi até o Léo Miller que trouxe essa informação, careca de saber, ele tinha o desejo de continuar no Grêmio e ter até um plano de carreira, seguir no Grêmio até o final. Ele gostava, ele é identificado muito com o Grêmio, ele gosta muito do Grêmio. Quem sabe agora não oferece um contrato assim para o Marcelo Grói? Quem sabe? Ele está com 35 anos, mas o goleiro, ele pode seguir muito tempo ainda. A gente tem o Fábio aí no Fluminense como um grande exemplo. É 43 anos, se eu não me engano, já está o Fábio e está lá no gol fazendo grandes partidas. Então, por que não o Marcelo Grói surge como uma grande oportunidade para o Grêmio para essa janela de transferências? Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Mas eu acredito que o Grêmio tem a obrigação de tentar o Marcelo Grói. Quero saber a tua opinião. E aí, Grói, pode ser uma boa opção para o Grêmio? Vamos lá, comenta aqui embaixo. Curizada, vamos falar sobre os detalhes do contrato do Soteudo. Eu tinha te falado lá quando o Grêmio anunciou o Soteudo e eu trouxe aqui para vocês que alguns detalhes ainda precisavam ser conhecidos, estava meio abafado e tal. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo. Como, por exemplo, quanto o Grêmio pagará por Soteudo? Vamos lá. O contrato dele de empréstimo até o fim dessa temporada não tem passe fixado, ou seja, o Grêmio vai ter que negociar com o Santos se quiser permanecer com o Soteudo lá no final da temporada. Mas a questão do salário. O Grêmio pagará 70% do salário do Soteudo. E isso dará 350 mil reais. O restante ficará a cargo do Santos. O Santos pagará o resto do salário, ou seja, 30%. Só que o Grêmio terá que pagar direitos de imagem ao jogador. Então, o Grêmio pagará 350 mil reais de salário, perdão, ou seja, 70% do salário, mais os direitos de imagem. Este valor total que o Grêmio pagará ao jogador chegará a 600 mil reais por mês. Então, vamos lá. Dá 250 mil reais de direitos de imagem. 350 de salário, 250 mil de imagens. Um total de 600 mil reais custará Soteudo para o Tricolor. Beleza? Se inscreve, deixa o like ativo, o sininho de notificações. A qualquer momento eu volto com mais informações do Tricolor. Valeu? Grande abraço, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!